Existe toda uma fama por trás dos investimentos de liquidez diária, do CDB de liquidez diária, do Tesouro Selic. Mas será que eles realmente valem a pena? Será que eles são a melhor opção para você colocar o seu dinheiro? A resposta é que não. Nesse vídeo aqui eu quero te explicar o porquê disso, qual é o racional por trás disso tudo e como você pode saber qual é a melhor opção de investimento para o seu dinheiro, para os seus objetivos de acordo com o seu perfil também. Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stewart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Anbima e não, investimentos com liquidez diária nem sempre são a melhor opção para você colocar o seu dinheiro. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso e indo direto ao ponto aqui, vamos falar sobre os pilares de um investimento, as características que todo investimento tem. E as características são a liquidez, o risco e a rentabilidade. Primeiro é a liquidez. A liquidez é a facilidade, a velocidade que você consegue resgatar o seu investimento. Então se você tem um investimento com liquidez diária, significa que você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. A qualquer momento você pode solicitar o resgate e na hora esse investimento vai cair na sua conta. Você tem também o risco, então a segurança. O que é o risco? É a chance, a probabilidade de acontecer alguma coisa diferente do esperado. Então se você empresta o seu dinheiro para alguma instituição financeira, para um banco, por meio de um CDB por exemplo, pode ser que o banco quebre. Existe esse risco de crédito, risco do calote do banco não te devolver o seu dinheiro. É um fator que deve ser considerado também, mas existe o FGC, toda aquela história do seguro para garantir caso aconteça alguma situação como essa. E temos também a rentabilidade, que é o quanto aquele dinheiro vai render. E essas três características de cada investimento precisam estar alinhadas com o seu objetivo, com o seu prazo de investimento e também com o seu perfil de investidor. Você não pode ser um investidor super conservador e buscar um investimento que é arriscado, porque não vai dar match com o seu perfil. Você não pode ter um objetivo de curto prazo e investir em um investimento que é de longo prazo, porque senão você também não vai atingir o seu objetivo. Tudo isso precisa ser considerado antes de você tomar uma decisão de investimento. Principalmente pelo fato de que existe um trade-off, ou seja, você precisa fazer uma escolha e essa escolha faz você abrir mão de alguma coisa em busca de outra. Como assim? Para você escolher entre liquidez, risco e rentabilidade, você precisa escolher. Se você quer uma rentabilidade mais alta, você vai ter que abrir mão da sua segurança. O investimento é mais arriscado. É aquela ideia de risco e retorno. Quanto mais risco, maior o potencial de retorno. Quanto menos liquidez você tem, maior o seu potencial de rentabilidade também. Por outro lado, se você quer um investimento super seguro, super conservador e precisa resgatar a qualquer momento, você vai ter que abrir mão da sua rentabilidade. Então são escolhas. Não existe uma escolha melhor do que a outra. Tudo depende dos seus objetivos, do seu perfil e também do seu prazo de investimento. Ou seja, você não precisa investir num CDB de liquidez diária, num tesouro selic, para um objetivo seu de longuíssimo prazo, por exemplo. Ou que você sabe que você vai resgatar daqui a 5 anos, que você precisa daquele dinheiro daqui a 5 anos. Por quê? Se você, para ter a liquidez, precisa abrir mão da sua rentabilidade, mas você não precisa de liquidez naquele momento, você pode abrir mão da sua liquidez para buscar essa rentabilidade maior. Então ao invés de pegar um CDB de 100% do CDI com liquidez diária, você pode pegar algum CDB com 120%, 150% do CDI sem liquidez diária, algum CDB prefixado que vai render mais do que o 100% do CDI e por aí vai. Então você pode fazer essas escolhas, você vai entendendo ali qual que é o seu objetivo, qual que é o cenário da economia, quais são as características do investimento, para você saber qual que se adequa melhor. Mas nem sempre o de liquidez diária é a melhor opção. Quando que ele é a melhor opção? Quando você precisa da liquidez diária, na sua reserva de emergência, por exemplo, que você precisa, caso necessite daquele dinheiro resgatar, ali na hora o dinheiro vai cair na sua conta na hora, ou então, por exemplo, numa reserva de oportunidade dos seus investimentos de renda variável, aquela parte da sua carteira que, se a ação despencou em um determinado momento, é uma baita oportunidade de compra, você precisa ter aquele dinheiro ali na sua conta disponível para poder investir e aproveitar aquela oportunidade. Mas fora isso, igual eu mencionei, você pode abrir mão da sua liquidez para buscar mais rentabilidade. E agora me conta aí nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, se teve algum insight valioso também, deixa aí que eu quero saber. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui também. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. E aí